Bom, eu sou um grande admirador de Michael Ocashott e dou Michael Ocashott nas minhas aulas, aqui na Universidade Católica, na licenciatura, no mestrado, no doutoramento. Portanto, poderia falar durante muito tempo sobre Michael Ocashott e conversar com muito gosto sobre Michael Ocashott. Mas, enfim, tentando ser breve, eu diria, talvez, dois aspectos que me ocorrem serem mais, talvez, relevantes. Em primeiro lugar, o facto de ele ser hoje, em dia, considerado e reconhecido por muitos autores, à direita, ao centro e à esquerda, como tendo sido um dos mais, por vezes, o mais original pensador, enfim, da filosofia política, da teoria política, inglês, do século XX. Independentemente, portanto, isto é considerado por autores que se situam em pontos de vista diferentes e que reconhecem em Ocashott essa originalidade de pensamento próprio, autónomo. Em segundo lugar, eu diria que um dos aspectos centrais, para mim, da originalidade de Ocashott é a forma como ele pensa e apresenta aquilo que ele chama conservative disposition, uma disposição conservadora. Então, no centro da disposição conservadora, diz Ocashott, está uma disposition to enjoy, to enjoy the present. Não é uma valorização fixa da tradição, naturalmente, também não é uma idealização do futuro, mas é, basicamente, uma disposição para usufruir do presente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.